É verdade essa história, esse leite que... Bom, você começou na publicidade, pelo que eu li na pré-entrevista. E você começou no jornal impresso também, lá no Pará. Lá no Pará. Foi a tua primeira experiência com a comunicação? Sim. A província do Pará é um jornal muito antigo, um dos primeiros jornais impressos. E Baby, ele chamava, né? Porque assim, a gente via o jornaleiro cantando o jornal. Olha a província do Pará! E aquilo ali, nós não tínhamos o WhatsApp, que pudesse falar e passar essas informações. Não, não tinha nada. Era só o jornal, então aquilo ali foi pulsando no coração. E daí eu fui pedir meu emprego lá, o doutor Gengis Freire, para ele me empregar para escrever uma coluna gospel. E ele disse, mas como que eu vou fazer uma coluna gospel? O que é isso? Você já era evangélica? Sim. E aí, deixa eu escrever essa coluna, vai ser um sucesso. Se não for um sucesso, eu vou para a rua, eu vou vender jornal. E aí ele apostou, ele acreditou e foi um sucesso, porque eu realmente, eu fazia coluna e depois eu ia falar, né? Mais ainda do jornal na rua, do que eu escrevia. O que eu vou fazer? Obrigado.